Eu tava pensando bastante antes de fazer esse vídeo aqui porque principalmente eu queria ver os dois lados antes de começar a acusar alguém, sabe? Até porque a pessoa que sofreu é exposed e ela tava dizendo ali que ia se pronunciar e que era pra todo mundo ver os dois lados antes de começar a acusar as pessoas, sabe? E eu tô falando sobre um cara que todo mundo chama basicamente de emo do TikTok Eu acho que não precisa ser nenhum Sherlock Holmes pra saber que basicamente ele é emo e que ele faz vídeos no TikTok Eu não conhecia ele, gente, mas aparentemente ele pega bastante visualização e até mesmo o Ted já tinha feito um vídeo reagindo a ele ali e tal Ele é aquele tipo de pessoa que basicamente na sua bolha é bem conhecido Só que acontece que agora ele levou um exposed de um ano que parece ser bem pesado da ex-namorada dele Inclusive ex-namorada que tava grávida no momento que ele tava fazendo as coisas E eu falei que pode ser bem pesado e não, na verdade é bem pesado realmente se a gente for ver todos os fatos, então vamos falar sobre isso Mas antes do vídeo continuar, pessoal, é o seguinte, cara, se tu tem menos de 18 anos eu até dou um aval agora pra te pular esse anúncio aqui da Blaze Mas antes, dá o likezinho aí, cara, porque eu já te liberei, né? Se vocês não sabem, a Blaze é patrocinadora do canal e lá dentro tem vários modos de jogos como, por exemplo, o Mines e o Double Mas qual eu sou realmente viciado é o Crash, cara, porque eu acho ele muito inovador Tu bota bufunfa aqui na esquerda e se tu tirar antes do gráfico ficar vermelho, basicamente tu multiplica pelo valor que tá na tela Eu tava analisando várias vezes, cara, e tava indo realmente pra um valor muito alto, então eu decidi também botar aqui um valor muito alto, olha só Bora ver o que vai acontecer então Enquanto o gráfico sobe, cara, pra te depositar é só clicar nesse botão vermelho aqui e botar no modo Pix e o cartão de crédito porque já entra na hora, tá bom? Mas tem muitos outros modos também Tá rolando, gente, um sorteio semanal de 1 milhão de reais pra quem aposta na Blaze Pra te participar, basicamente, a cada mil reais jogados, tu ganha basicamente uma entrada Imagina só ganhar essa grana, que loucura Enquanto eu tava falando, pessoal, olha até onde o gráfico foi, cara, eu consegui multiplicar por 2.5 A minha meta, basicamente, era chegar em 3K, mas eu consegui chegar em 4K, mano, entretanto Olha até onde o gráfico subiu, mano Bem que podia ter tido mais ganância, né? Entretanto, acontece, cara, que se crachar, cara, tu vai perder o teu dinheiro Então, na moral, não bota um dinheiro assim que tu sabe que tu não pode perder, tá ligado? E usando meu código, utopia, tu vai multiplicar teus depósitos em até mil reais Então é isso, usa meu código aí, tamo junto, Blaze, bora pro vídeo Esse aqui, pessoal, é o emo do TikTok Ou pelo menos um dos emos, né? Não é possível que só tenha um emo no TikTok E o conteúdo dele, basicamente, eu não entendi muito como que ele cresceu, não Eu acho que é basicamente humor E acontece que no meio do caminho, quando ele tava crescendo na internet, ele começou a namorar com uma menina Quer dizer, uma mulher, na verdade, né? A cara que eu tenho costume de falar menina ou guria E eu tenho medo que vocês achem que ela tem, sei lá, cara, 10 anos Mas não, enfim Aparentemente, eles foram morar juntos, eu não sei E com isso, ela começou a aparecer em um monte de vídeos dele ali Mas, pra grande irresponsabilidade dos dois, mano, eles acabaram engravidando E eu falo irresponsabilidade porque, aparentemente, eles só estavam há um mês namorando E eu tenho 99% de certeza, assim, que eles não estavam planejando ter um filho, tá ligado? Mas beleza, mano, isso acontece, sabe? Faz parte da vida Acaba que no começo é algo ruim porque tu não tá esperando Às vezes tu não tá nem financeiramente bem Mas depois de alguns anos vira uma benção Porque, pô, mano, vai virar teu filho, tá ligado? E no começo do relacionamento, ele até fez um TikTok lá A cara falando que tava namorando e tal E, de fato, ela começou a aparecer em um monte de vídeo dele, assim E no começo parecia até que legal, sabe? Basicamente, ele ficava fazendo bastante elogio pra ela E ela meio que ainda não se sentia horrível participando dos vídeos Porque a gente vai chegar nisso Dá pra ver que sim, ela tinha um pouquinho de vergonha Mas era só isso, sabe? Tava sempre rindo e tal Até que, pelo que aparenta, a cara teve algo que mudou drasticamente E nos vídeos, ela se tornou uma pessoa completamente diferente, sabe? Uma pessoa apática, uma pessoa triste E o cara também, com certeza, não cooperava Porque ela tava sempre de cara fechada nos vídeos E além dele continuar gravando, também não eram momentos muito bons, sabe? E as pessoas começaram, sim, a perceber, cara Que ela realmente tava meio mal nos vídeos Inclusive, eu achei esse vídeo aqui, mano Que no meio dessa loucura, eu acho que até engraçado, sabe? Mamãe da Arquizinha comendo seu pão feliz da vida Será que ela tá feliz da vida, mano? Tá mais pra puta da vida Parece que vai saltar e quebrar o pescoço do cara que tá gravando ali, mano Um pãozinho com manteiga, né mãe? É Se alimentem E sim, todo vídeo ele faz esse som aí E dando uma olhada nos comentários Dá pra ver que todo mundo, além de anotar o que tava acontecendo Que ela tava meio deslocada As pessoas também tavam meio que alertando ele pra parar de fazer esses vídeos, sabe? Essa mina tá bem? Alguém poderia me informar, por favor? Ela tá com um olhar tão triste Ela pedindo socorro A depressão se fosse uma pessoa Caraca, mano O que eu imagino que aconteceu, cara É só uma suposição minha É achismo, tá bom? É que engravidar, assim, tão nova Ela tinha 19 anos O cara fez alguma coisa na cabeça dela, sabe? E isso é muito comum, realmente, de se acontecer É algo que tu não tá desejando no momento Tu não tem maturidade Tu não tem nada pra ter um filho Ainda mais se tu tá num relacionamento Onde talvez tu não queira estar no momento Ou tu não tá se sentindo muito bem Pra vocês terem noção, cara Depois de muitos meses Ele fazendo um monte de vídeo estranho Tem um vídeo que eu acho que é o vídeo mais absurdo que eu vi Que, sei lá, mano É muito estranho, tá ligado? Que foi quando ela já tava super grávida ali Praticamente tendo bebê Na verdade, tendo bebê literalmente Porque ela tava tendo algumas contrações, sabe? Então, imagina o que ela tava sentindo Enquanto isso, ele tava ali, cara Gravando e incomodando ela Fazendo ela se sentir mais mal Eu não sei se vocês acham que isso é normal Mas pelo menos eu não acho muito, sabe? Eu acho que pelo menos o cara é super chato demais Eu até entendo que esse momento O cara é bem legal de ser gravado Porque pelo menos eu queria ter gravações Quando minha mãe tava grávida Alguma coisa assim, sabe? Mas é claro A gravação tem que ser algo completamente cuidadosa Tipo o parto do filho do Lucas Lira Não é um momento pra ficar zoando Alguém que tá sentindo muita dor Enfim, claramente ela não tava confortável Até botou o dedo no meio ali pra ele É que realmente, depois desse vídeo aí Cara, literalmente o filho nasceu Então era real desconforto e tudo Mas aparentemente tava tudo normal na relação deles O Emo não transparecia nada E ela também não Inclusive depois do nascimento do filho Ela não tinha aparecido em nenhum vídeo mais Até que depois de um tempo, mano Ela lançou o Exposed do Emo Bom, aparentemente até então Cara, ela tinha falado que ele traiu ela E assim, eu acho que eu não faria um vídeo Só por conta de uma traição, sabe? Tudo bem que foi uma traição Enquanto a namorada tava grávida, tá ligado? Que eu acho que não tem cabimento nenhum Na verdade, traição por si só, cara Não tem sentido pra mim Se tu quer ficar com outras pessoas Cara, eu simplesmente não estar com a pessoa que tu tá, mano É só terminar o relacionamento Não tem por que trair, tá ligado? É muito fácil Manda uma mensagem Oi, não quero mais estar junto Pronto, acabou Vai lá trair, cara Não tá mais namorando Claro que aí é uma situação muito mais complicada Porque se ele quer terminar, mano E ela tá grávida O ideal é simplesmente não querer terminar, né, cara? E sim consertar o que tem errado no relacionamento Sei lá, buscar uma terapia em casal é uma opção Mas, como eu disse, cara Se fosse só por conta disso aí Eu acho que eu nem faria um vídeo É que tem mais coisas, mano Que torna tudo agora bem complicado Sim, gente Ele também me bateu Umas duas vezes Ou três Pronto, e tal Aí eu perdoei, né? Como sempre Que eu perdoo tudo Dele Mas Se não deu certo, né? Espero que dê certo daqui pra frente Ou se não A gente vive a nossa vida Bom, bora vir pro Partsman Primeiramente ela tá acusando ele de traição E também a pior coisa Que é bater nela ali algumas vezes Mas daí eu fiquei pensando Tipo, pô, mano Eles não ficaram muito tempo juntos, sabe? Como eu falei Ela engravidou muito rápido Então quando ele bateu nela Ela tava grávida Que isso, mano? Eu nunca vi um bagulho desse, tá ligado? Quem é que bate em grávida, mano? Eu acho que nem se uma grávida Mata tua família inteira Na tua frente Tu vai lá e bate nela Mentira Daí talvez tu bate sim Entretanto, tem três coisas Que a gente pode pensar e perceber inicialmente A primeira é que eu não sinto Que ela tá fazendo esse expose aí Pra se vingar Ou pra acontecer alguma coisa negativa com ele E sim, porque ela quer claramente, mano Voltar com ele Mesmo depois dela ter apanhado, cara E dela ter traído Ela falou que se ele pedir desculpas Pra ela e pra todo mundo Ela volta com ele tranquilamente O que eu acho que sim, né, mano? É um absurdo Tu nunca mesmo na tua vida, cara Deveria voltar pra alguém que fez isso contigo Pelo menos sem saber que essa pessoa mudou, sabe? Que não passou, cara Nem alguns meses praticamente Então não, ele não mudou Ele só voltaria por pressão Porque ele vai fazer a mesma coisa Ele é a mesma pessoa ainda Mas é aquela coisa Ela teve um filho com ele Ser mãe solteira é muito difícil, cara Talvez esse comportamento aí, cara De dar uma esperança e tudo mais É natural O que meu canal tá virando aqui, mano? É caso de família? Mas a grande moral, cara É a terceira coisa que eu tenho pra perguntar Tudo isso que ela falou Será que é verdade? Bom, o emo se pronunciou Então vamos ver o que ele falou Primeiro ele tinha feito um vídeo Falando que infelizmente Eles tinham terminado Falou que tava tudo bem Só que daí eles estavam separados Beleza Mas depois que saiu esse exposed Ele fez esse segundo vídeo aqui Bom, tá rolando um exposed meu aí na internet E eu queria comentar sobre isso Eu sei que talvez vocês não acreditem em mim Mas realmente eu terminei com a mamãe da Arquizinha Porque eu traí ela Isso eu confesso Foi um erro que eu fiz Mas sabem por que eu fiz isso? Sei lá, mano Porque tu é o otário? Eu acho que essa é a nomenclatura Pra quem trai uma mulher grávida Tá ligado? O otário Entendeu? Cara A maioria das coisas que ela falou É tudo raiva Por causa que eu terminei com ela Traindo ela, entendeu? Mas eu tentei Eu confesso que eu tentei Terminar com ela de boa Só que ela chorou, chorou, chorou E eu fiquei com pena E não terminei Então eu criei algo Pra que ela Tomasse raiva de mim Eu acho que essa é a coisa mais burra Que eu já ouvi na minha vida, mano E olha que meu último vídeo Foi sobre o Hulk BR Então, pô É difícil, viu? No começo tu falou Que ela não queria terminar contigo de boa E beleza Eu imaginei que ela poderia Estar te ameaçando Alguma coisa assim Caso terminasse, sabe? Mas agora Tu falou que quando foi terminar com ela Tu chorou muito, cara E foi por isso que tu traiu Porque tu não terminou naquele momento Porque tu não conseguiu Mas o que que tu esperava, cara Que ia acontecer Quando tu terminasse com ela? Olha, a gente tem um filho aqui, cara Mas acabou o nosso relacionamento agora, tá bom? Eu não quero que tu chore Fica tranquila, cara Vai pro teu canto Que eu vou pro meu É óbvio que isso nunca Nunca mesmo ia acontecer É óbvio que ela ia chorar A cara chorar muito Tipo, é o pai do filho dela, tá ligado? Pelo amor de Deus E daí o que que o cara faz Em vez de terminar o relacionamento? Ele vai lá E trai a guria Pra dar um motivo Pra ela terminar de fato, tá ligado? Eu acho que essa é a coisa mais estúpida Que eu já ouvi na minha vida Tudo bem que ela ainda aceita isso E quer voltar pro cara Dá pra dizer que pelo menos São duas pessoas que precisam de terapia, né? Um precisa de um cérebro E a outra ali de terapia Depois no vídeo ele reafirmou Que realmente traiu ela Que errou nisso Que pede desculpas Mas que todas as outras coisas Cara, que ela falou foi mentira Ou seja Então ele tá falando Que não bateu nela e tudo mais Mas agora fica a questão Se ela falou que ele tinha traído, mano E ele realmente traiu Quem garante que ela não mentiu Sobre as outras coisas que ela falou? Ainda mais que se a gente for pensar Cara, que ela queria voltar com ele Ela não ia mentir sobre algo tão pesado assim Porque ele iria ficar com raiva E não ia voltar com ela? Então vocês entenderam o pensamento, mano? Eu acho que faz sentido O pior é que tem muitas pessoas, cara Que se submetem a ter um relacionamento assim Tudo bem que agora é muito difícil, sabe? Porque eles têm um filho E se, por exemplo Ela não tem uma condição financeira boa Talvez ela realmente precise de alguém, sabe? Ela tinha falado mais um monte de coisa Cara, também tava fazendo algumas lives no TikTok Mas do nada assim a conta dela foi banida Eu não sei o motivo, cara Eu não sei mais o que ela falou Estão falando que ele fez as pessoas denunciarem, sabe? Mas eu acho que isso é mentira Eu não sei Mas a grande moral mesmo, cara Pra esse caso todo É que, cara Não se deixem virar uma vítima assim Do relacionamento a esse ponto Eu vou falar um clichê horrível Que eu odeio, mano Mas é muito real, sabe? Antes de amar alguém, cara Tu tem que se amar Porque quando tu se ama, cara Tu não vai querer voltar pra alguém que só te faz mal A gente não sabe, cara Se ele bateu nela ou não Mas eu acho que não importa O cara é realmente um otário Trair uma mulher grávida, mano Pelo amor de Deus, tá ligado? Enfim Dá a tua opinião aí, cara Que eu quero saber, tá bom? E é isso Até a próxima aí Tchau